Não há lugar mais solitário no mundo do que a cama de uma criança ferida que já não tem família para cuidar dela. Então é com esse tom que eu queria começar a nossa cobertura sobre a guerra hoje. Israel fez um minuto de silêncio para lembrar as vítimas do ataque do dia 7. Enquanto isso, a gente tem o barulho ensurdecedor do sofrimento, do grito de desespero da população de Gaza. Israel também mandou que seja evacuado imediatamente o único hospital pediátrico de câncer que existe na faixa de Gaza, que aliás é até financiado pelo governo dos Estados Unidos. É um hospital que hoje tem mil pessoas lá abrigadas e 70 crianças em tratamento de câncer. Então esse hospital já sofreu um ataque essa semana, na segunda-feira, ontem, e agora Israel mandou que todo mundo saia de lá imediatamente. A situação dos brasileiros continua super preocupante. O embaixador, o assessor especial do presidente Lula, embaixador Celso Morim, deu uma entrevista na qual ele disse que não vê nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de indicação de que os brasileiros estão sendo castigados ou que existe aí alguma retaliação. Mas o embaixador, o ministro das Relações Exteriores de Israel, disse ao nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que os brasileiros sairiam até quarta-feira. Então o tempo está correndo e eles estão realmente cada vez mais desesperados, esperando que possam sair de lá. Eu conversei ontem com um rapaz que é muito amigo do Hassan, aquele que manda os vídeos de vez em quando. E eles estão super preocupados, obviamente, não tem nenhuma notícia mais concreta sobre a saída. Há dificuldade enorme de comunicação, porque a energia não funciona, a internet não funciona. Então quando eles conseguem carregar o celular e fazer algum vídeo para mandar recado, eles caminham bem para perto da fronteira, ali na passagem de Rafá, porque ali eles conseguem sinal e sobem esses vídeos que volta e meia a gente consegue reproduzir aqui. Então a situação é cada vez mais desesperadora. O alto comissário da ONU está a caminho da região, vai passar cinco dias viajando por lá e fez uma declaração muito forte hoje, falando que já são 30 dias de carnificina, de derramamento de sangue, de destruição, que é preciso então que isso termine logo. Reforçando as palavras do secretário-geral da ONU, que ontem voltou a ser bastante contundente e disse que essas cenas que a gente está vendo aí em Gaza mostram que Gaza está se tornando um cemitério de crianças. O embaixador de Israel nos Estados Unidos não gostou nem um pouco da declaração e fez, e deu uma resposta, não, foi o ministro das Relações Exteriores de Israel, perdão, deu uma resposta também dizendo que vergonha Guterres, enfim, era o que a gente podia esperar, nada de novo nessa frente aí. O que é isso?